E aí, olha que loucura, tem uma missão aqui opcional, que é um monte de interrogação. Interrogação, interrogação, né? Que loucura, o que será que é isso? Não sei. Vamos fazer, cartão ou caixa forte? Ah, eu não sei. A gente já fez todas? Só falta essa. Essa é a última de preparação, então, né? Pois é a última. É, imagino que sim. Bora. Ah, a gente vai roubar lá na penitenciária, vamos. Ah, cadê meu comandante Hamilton, velho? Ele é um Hamilton aqui em cima, tem escada pra subir ali não. Entra aí logo. Porra, ela me mudava com esse piramoda. Tem que roubar um ônibus, cara. Você vai fazer isso como de helicóptero? Porra, se eu tivesse aqui com o Pira, a gente ia chegar lá rapidão, porra. Entra aí, entra aí. O helicóptero. É, o Pira tá aqui, porra. Marca aí onde tá essa merda. Pira cóptero. Vou marcar, peraí. Pô, o cara já perdeu a porra da porta de novo. É, na prisão? Porque pra mim não tá marcando nada. Eu marquei a prisão, hein. Não, não tem o carro... Ah, não, é o carro da prisão, tá? Achei que era na prisão, marquei. Isso. Ah, tá. Mas ele tá em movimento. Aham. Tá em movimento. O cara tá indo assistir Esquadrão Suicida no cinema, velho. O cara tá indo assistir Esquadrão Suicida no cinema. Alguém marca de novo aí o ônibus na peticiária, por favor. Só seguir, eu tô falando aqui. Sai caminho. Pode ser esse também. Cortando a montanha. Ele tá indo sentido praia. Tá descendo pra praia. Não, eu tô fazendo loucura aqui. Não, tu vai chegar primeiro que ele na praia. O cara quer entrar no buraquinho do esgoto, cara. O cara quer entrar no buraquinho. Você não sabe de nada. Eita porra. Ó, ali na frente, hein. Melhor maneira de descer. É que o piramóvel tapotou horrores e tá exatamente igual. O carro é brabo, né, cara. É brabo. Ó, tá ali. Aí, eu vou dar ali um porradão e vocês roubam o ônibus. Tá. Trava aí, trava aí. Matou o piloto, peraí. Boa. Tronto, morto. Morreu não, irmão. Morreu. Não, porra. E tem mais um aqui. Matou o ônibus, cai. Tirei o defunto. Morrada. Porra, caralho. Ô, crush. Vem, vem. Vem, vem, vem. Não, acho que a gente tem que ir no ônibus, cara. A gente tem que ir com ônibus. Acho que a gente vai invadir a prisão. Eu acho que sim. Vai com piramóvel, pai. Vai com piramóvel. Vai com piramóvel. É todo mundo ir pro ônibus. Tem que ir pro ônibus todo mundo, John. Por quê? Porque a missão tá mandando. Ah, por quê? A gente vai invadir a prisão, pô, do céu. Cavalo de Troia? Cavalo de Troia é louco. Trojan. Trojan? Um M é essa foi detectada. Que ódio disso, né, cara? Blah, 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 blah. Porra, às vezes você tava no site de culinária vendo receitas novas, tá ligado? Pega essa escurra. Aí, vai ter carro de Fórmula 1, cara, um DLC. Que loucura. Caraca, doideira. Caraca, a John Cross vai te dando várias receitas loucas. Várias receitas por pudim de leite, tá ligado? Ó, bolo de cenoura. Daqui a pouco, pam, 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 pam. E é maltão, né? Pam, 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 no seu ouvido. Uma ameaça... Porra, esse ônibus é lento, hein? Pela madrugada. Agora na ladeira acho que vai embrasar. Mas a gente vai ter que subir de novo, então esquece. O cara quer fechar o ônibus. Mas a minha favorita é a quarta temporada. Quarta é muito boa também. Agora vamos dar sétima também. Primeiro episódio é o... Do Monica Stander é incrível esse episódio. Armin Gage! Armin Gage! Cara, mas eu já falei com todo mundo... Que vê essa série. E eu não vi uma pessoa falar Pô, o Ross é maneiro, hein? Porra, que cê foda o Ross? É o pior... Não, que cê foda não, cara. Ele faz parte... E ele é engraçado pra caralho, ué. Caralho, o Ross é engraçado? Quê? Você tá maluco, cara. O pior personagem que tem, cara. Ele é uma merda do personagem, mas ele é engraçado pra caralho. O pior personagem. Ele é engraçado, que não merda. Você ri de pena do Ross, tá ligado? Caralho, eu não ri de nada. Mas, assim, o episódio do bronzeamento... Quando eu vejo que vai se mover ele, eu pulo tudo. Aí cê tá perdendo, né, cara? O episódio do bronzeamento, do dente... Do dente é muito foda. O dia que ele fica preso na casa da Mona, porque ele foi pegar o negócio lá, é incrível. Não, aquele que ele bota a calça de... A calça de couro também é muito bom. Isso é muito engraçado. É chato o Ross e o Rachel. Isso é insuportável. Aí não tem como. Cara, eu acho chato o Ross e o Rachel. Ross e o Rachel. Ross e a mulher dele lá. Ross e Ross. É tudo muito chato. Ross e Ross. Não, o Rachel não dá. O Rachel é insuportável. O Rachel é péssima mesmo. O papel dela é ser gato. Isso ela faz com o primor, né? Pois é, até hoje, inclusive. Até hoje. E aí o Arma-X taradão, né, na Mônica. Eu falei, caramba, por que será que ele tá assim, né, cara? E aí eu vi o episódio da Mônica de bonecato. E aí eu entendi. E aí você entendeu. Aí eu falei, ah, tá. Essa viagenzinha longa aqui de ônibus, hein? É, por isso que a gente tá conversando aqui sobre a série. Pois é, lento pra caralho. Mas, ô, Croz, então você provavelmente vai gostar mais do Howl Match Armada do que de Friends. É. Provavelmente. Porque a Mônica nem é que o NPC botou o dedo meio pra fora. Eu ainda coloco o Two Under Half Men na frente do... Não, porque olha só, o Howl Match Armada, ele não é tão engraçado quanto o Friends, mas os personagens são infinitamente melhores, todos, assim. São muito mais bem construídos, disparado, nem pra comparar. É tão maneiro. Porque o Friends, cara, é só piada. É uma série só de piada. É só isso, ele não vai além. Mas eu acho que isso se envolve, sim. É o que eu falei no grupo aquele dia. Eu acho que o Chandler se desenvolve muito nessa série. Ele é o que mais se desenvolve. Tudo bem, eu também acho que é o que mais se desenvolve. Mas, assim, o foco da série não é esse, de longe. Agora, o Howl Match Armada não. É focado totalmente os personagens no desenvolvimento deles. E essa é... A história é muito melhor. Não é pra comparar. Mas, assim, Howl Match Armada não existiria se o Friends não existisse antes. Exato. Exatamente. O Howl Match Armada pega todos os arquétipos do Brad Pitt. É muito bom. Novinho, gostoso. O cara sempre foi lindo, né? O cara é maravilhoso. O homem que o Brad Pitt... Ah, é o Bruce Willis também. Já corou lá gostoso. Muito bom. Esses episódios são muito... Eles eram muito... Então, vou colocar uns que tem o Ross envolvido. O Ross é bom, é esse. Mas, porque tem o Bruce Willis, tá ligado? Não, o episódio do Thanksgiving lá é muito bom, cara. Não, não. E não, calma aí, calma aí. Tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. Tem que voltar. A gente tá viajando aqui. Vamos lá. Atenção na missão. A gente é carcereiro? É, a gente é carcereiro. A gente é carcereiro. Vazão da prisão, hein? Ó, vai lá, vai lá. Levando aqui os caras mais perigosos de Los Santos. Boa noite aí, família. Sobe, sobe, rapaziada. Sobe, sobe aí. Ok, aí. Tá tudo certo. Mostra o documento aí. Olha a fó aqui. Olha a fó aí, ó. Espere o portão abrir. Olha, vou se alertar se você vai amanhecer nos cones de visão não tem muito tempo. É mesmo esquema do... Aí, vira, vira. Mesmo esquema do FIB lá. É, tem que ficar... Não, a prisão é a chapa quente, né? A gente já fez missão aqui. A chapa quente. Já vou até botar um colete aqui. Dá uma olhada perto da torre de cima. Tem que estar lá na interrogação. Vai lá, vai lá. Colete balístico super pesado pra já ficar no grau. Eu acho que é bom fazer isso também, né? Que o bagulho vai ficar doido em algum momento. Pô, deve dar pra gente fazer isso aqui stealth 100%. Não é possível. Deve, deve. Mas conseguiremos? Certeza que não. Certeza que não. Aí, nesse mirante aí. A gente vai ter que sair? Acho que sim, né? Na torre, tem que sair, tem que sair, tem que sair. Vai lá, vai lá que eu tô aqui manobrando o caminhão pra gente enrolar. Beleza. Nada suspeito, saí três guardas aqui pra ver qual é. Não, nada suspeito eu não tenho um prisioneiro da porra do caminhão, é só lá. Tava fazendo meia no ônibus, óbvio. Esqueceu de comprar o uniforme de prisioneiro, velho. Elimine a gente. Esse cara aqui? Vai matar ele. Esse cara aqui, ó. Toma. Coronhagem. Caralho, bati no... Não, família, não. Era o tiro, ativou a polícia inteira. Mas era isso, cara. Tinha que matar o cara aqui, ó. Tem que revistar, tô revistando. Agora é perna pra quem tem nada disso aí, tá? Vocês têm a janela de três civis. Ih, o Caio caiu, Caio caiu. Vem, vem, vem. Vem, cara, tá vindo muita... O helicóptero agora ia ser maravilhoso, cara. Agora, 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 agora. Eu tô descendo, cara. Eu tô na escada. Vai, 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 vai. Chegou o comboio alucinado. Cara, mas tem que ver pra onde a gente vai agora. Não, tem que matar, tem que matar. Outro lado, outro lado. Explode a porra toda, solta a bomba. Vou morrer. Calma, calma, tô passando a vara em geral aqui. Foda-se. Era isso, era boa. Ih, nasceu do lado de fora, e agora? Vambora, 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 vambora. Você tá no ônibus aí, Coraz? Vai lá, vai lá. Eu tô te ver, você já segue da prisão. Cara, a gente vai ter que ir de ônibus? Puta merda. Cara, eu vou cair, eu vou cair, eu vou morrer, eu vou morrer. Entrei, 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 Coraz. Entrei, 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 entrei. Vai, 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 vai. Lá fora a gente faz a transferência. É. Calma, como é que eu vou sair daqui? Morri, velho. Tomei. Eu tô quase morto também, puta merda. Morri também. Eu acho que agora é só dar a fuga, né? É. É. Tá. Pelo menos é só no geral sem polícia. Nada, tá maluco? Pô, eu nasci aqui dentro de volta, que negócio é esse, cara? Eu tô dentro aqui também, mas na verdade eu nasci num telhado. Pô, eu tô com o John aqui. Vem, John, me dá carona. Caralho, cara, como é que eu saio daqui? Vai, 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 vai. Vem, Darva, pula no tempo do carro aqui e vem surfando. Não, não dá não. Como é que sai agora? Caralho. É aí na frente, ô, Croaz. Aí, esquerda. Nessa porta e depois esquerda. É, eu tô chegando aí. Cara, fudeu. Maneiro que eles abrem a porta, né? A gente tá fugindo daqui loucamente. Nossa, não tanquei não. Ô, Bruno, quer fazer a transferência aqui? Bora. Cara, se eu der respawn... Pegar os brilhos mesmo? Vou pegar isso aí mesmo. Eu vou com vocês, ó. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu dei respawn perto agora. Vem, Darva. Caramba, eu tenho... Puta. Vem, vem, Darva. É que tá tudo fechado aqui. Quebra, quebra. É isso. Não sei se vai quebrar. Não dá pra passar aqui, dá pra passar aqui. Vamos, vamos. Isso, isso. Eita. Vai, 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 vai. Esse é o carro da fuga, parceiro. Porra, um prios. Carrinho elétrico, pelo menos é... É econômico. Ai, ai, ai. Caralho, quatro estrelas, hein? Eu acho que a gente vai ter que pegar uma nave mesmo pra fugir. Quer chamar o Busa de aí, alguém? Ó, deixa eu... Pera aí. Deixa eu chamar o Busa. Cara, PQP, o Buru é burro demais. Mas por que, meu amigo, você tirou essa conclusão aí precipitada? Cara, só dá ban, cara. Só dá ban. Toma, Lucas Gabriel. Hoje eu tô com poucos amigos. Ó, chamei o Buzzard. Ele vai aparecer onde? Ah, apareceu aí no mapa. Apareceu. Tá, vou voltar. Vou voltar. Tô indo. Ah, é. Porque tu chama no bagulho do Magneto. É, do... Nossa, mas já tá aqui do lado. Porra? Tô no meio da rua, cara. Caralho, que pica. Vai, 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 vai. Isso, vai dar mais. Vai, John. Pega o pilote. Pega o pilote. Vai, 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 vai. Entra, 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 entra. Vou subir. Ah, morri, velho. Tomei. Puta, velho. Tá bom, tá bom. Calma, a gente vai... Só não explode. Moleque, a quantidade de vagabundo ali é insana. Moleque, eu chego e morro. Eu tô dando uma limpada aqui, ó. Nossa senhora. Tem que limpar. Não vai dar assim, não. Ah, quando eu vou matar geral, o coisa me atropela, né? Só cuidar pra não explodir os carros aí, sabe? Eu tô passando... Eu tô da minigama tão geral aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tô indo, tô indo. Tô chegando. Vai, 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 vai. Tô subindo. Ah, nossa, tomei. Vai pra longe, vai pra longe. Tô chegando, tô chegando. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, me matou, velho. Na hora que eu subi com o helicóptero, eu pego... Pega o pilote. Acho que eu vou conseguir. Se eu não morrer, eu vou conseguir. Ah, nossa. Você conseguiu pegar? Peguei, é, a gente pode ter que os caras morrer. Se vai, a gente vai ter que pegar um carro, fazer a sua gestação de novo e entrar. Ai, cara, eu chego no helicóptero de novo. A gente vai ter que ficar ainda assim mesmo. Fazer assim, ó. Se afasta vocês dois, vamos ficar só um aqui. É, eu pego o carro do xerife aqui, vou vazar então. Se não, vai ficar concentrado aqui. É, eu peguei o carro da polícia aqui. Ah, a gente fugiu. Aí, fulgão. Tenta pegar um carro e vaza. Eu dei um jeito de vazar aqui. Mas o helicóptero tá por trás de mim. Pera aí. Ah, eu vou morrer de novo aqui. É, vaza aí. Eu vou pegar um carro aqui também. Ah, não dá. Nossa. Fudeu. Estouraram a minha opinião, manhã. Estouraram todos esperando o meu carro, irmão. Cara, eu tô morrendo de todas as formas imagináveis. Ah, eu vou morrer de novo. Eu acho que eu vou conseguir, será? Boa, Bruno. Não. Nossa. Caralho. O pé no céu do carro, botou saudável. Fica feio novamente. Foi? Foi. Cadê vocês que eu pego? Eu tô com a viatura aqui. Eu tô fudido aqui. Cara, calma aí. Vem daí. Minha viatura, coitada. Tá tão chubenta que a sirene... Putz, eu não consigo... Não preciso de 40 segundos ainda pra... Mas como que você conseguiu fugir? Ah, eu entrei na viatura e meti o pé. Então, eu peguei outra viatura aqui também. Tô vazando. Tentando. Boa, tem alguém que vem, John. Ah, o John já pegou o helicóptero. Um tiro. Vai, só aí, só vai, só vai, só vai, só vai. Você tá falando comigo? Cadê Dava? Vamos sentar. Tô vazando aqui, mas tô cheio de polícia de mim. Já foi? Tá. Não, é. Tô tentando fugir. Porra, era bom se tivesse um barco aqui. Barco? Não, a gente não dava. Eu tô perto do Mara Alamo. Ah, tá. Pega ali o Dava, John, certinho. O que é isso que você quer dizer? Nossa. Fudeu, fudeu. Tem muita gente ainda? É, eu vou... Eu tô indo ao contrário dele. Manda a bazuca neles. Manda a bazuca neles. Explode tudo que eu vou descer. Não, não, não dá, não dá. Eu tô quase morto. Tá, vou esperar você morrer pra eu te pegar. Morreu? Não. Ó a torre aí, hein. Tem um buzzer de aí, Dava, que eu pedi, ó. Aí do seu lado. Pega ele. Tá a sua direita aí, ó. Que direita? Atrás de tu. Olha pra mim. Eu acho que você... Tá, tá. Gostaram do helicóptero? Eu tô aqui, ó. É aqui onde eu tô. Tá, tudo aí. É bem no aeroporto mesmo. Eu vou vazar, tá? Só você pegar o helicóptero. Meteu o vazário. Nossa, não tô vendo nada aqui. O meu carro tá tudo fudido. Acelera e mete o pé, Dava. Moleque, não tem mais pneu. Tem nada. Acho que tá chovendo horrores aqui. Acho que tem uma baba de trovão louco. Que isso, cara? Tá derrubando o prédio? Por que tá tendo trovão? Vai, vai, vai. Entra, entra, seu puto. Não, não, não. Ei. Não, 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 não. Não. Agora que eu entrei. Não, e o Caio não voltou até agora, né? É, caiu total. Caio caiu. Ah, não é possível, Buru. Consegue me buscar aqui, Kroes? Eu tô entocado aqui, ó. Tô escondidinho aqui, brother. Tô voltando. Beleza, tô escondidinho aqui. Os caras não... Buru, não consegue pegar esse helicóptero aí atrás, não? Vou tentar, peraí. Ah, eles me acharam... Como é que os caras me acharam, cara? Os caras têm detectado no cu. Só que tem que virar, o John não consegue atirar com ele com a peruquia. Ah, me fude já. Não, ele não atira. Ele é do outro lado, do outro lado. Isso, aí eu consigo. Vai, 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 vai. Peraí. Eu vou tentar pegar o Buzzard de novo. Vai. Boa, garoto. Tem outro aqui do outro lado agora. Peraí. Fica parado, fica parado. Errei. Tá muito alto. Vai. Coloca o guiado. Peraí, não sabia que dava. Não, guiado eu não tenho. Vai lá pegar o DAB, vai lá pegar o DAB. Não, não, não. Eu tô no helicóptero já. Vou vazar. Ah, então vambora. Então beleza. Ai, até suei, mané. Conseguiu? Ai, foi, 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 conseguiu. Boa.